De novo! De novo, Romero! Oi, galera! Como vai? Bem-vindos num novo vídeo e hoje eu quero fazer um react a um sketch, um canal de sketch que já fiz no último ano e eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição caso você quer conferir, mas como eles fizeram muitos sketches, né? Eu quis reagir mais e escolhi quatro sketches delas. Um é turista brasileiro, outro é tradutor, o terceiro filme é porno. Vamos ver, né? E o quarto é português fluente. Então, sem mais demoração, vamos começar com turista brasileiro. Não sei porque eu peguei isso, eu nunca entendo mesmo. Mas a gente tá perdido, não tá? Não é perdido, eu acho que já passei aqui mesmo. Não pergunta que isso é complicado. Mas já tá ficando tarde, a gente não conhece esse lugar, não sabe se é pergoso. Oi! 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 First time Europe. Nice to meet you, I'm Cláudio. Prazer. Vai ser complicado. We lost. We lost. Help, please, help us. Os senhores são brasileiros. Pera, pera, deixa eu... É, é muito, muito gusto. Você sabe onde fica a Torre de Belém? Belém Torrecita! Ah, tá. Torre de Belém. 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 Não vamos conseguir. Aqui vai ser... Torre de Belém. Left, right. or where? Go. Os senhores vão aqui ao fundo desta rua e deixem a Torre de Belém. Um deve ser daqui. É, ele deve estar daqui também. Eh... You born, I, Brazil. Futebol, Caipirinha, Ronaldo, Rivaldo. Go! You. Eu sou de Lisboa. Sou mesmo de Lisboa. How are you, I'm fine, guys? Sou era do Português de Portugal, né? Você fez uma pergunta e respondeu a mesma pergunta. Tá beba, Dom. Vamos embora daqui. Tá beba. Calma que dá. Eh... The clock. The time clock. Watch. Donde é a hora? É tempo. Duas e meia. Português. Inglês. Calma que a gente faz uma amizade. Ele dá uma carona para a gente. Legal. Nice. Uh... Uh... Sport, like? Sim. O que é que isso tem a ver? Uh... Como é que é motorista? Ele é como o Português de Portugal. Uh... Uh... Eh... My favorite color is yellow. Não. Eu não falo muito bem inglês. Eu falo a vossa... Não entendo. Senhor... Fala inglês? Sim. Fala. É só para explicar-lhes onde é que é a Torre de Belém. Uh... De Belém Tower. Lembrei. De Belém Tower. De Belém Tower. Ok. Estou bem. You just turned right in that square. Ele sabe. Está enrolando. Eu falei. Era para ser malhão. Não podemos falar português. Hum... Bom, temos o próximo que é... Tradutor. Bom pessoal, essa é a Alejandra. A nossa nova presidenta. Ela veio da Argentina diretamente só para presidir a nossa empresa. Por favor, Alejandra. Olá. Que tal? Estou muito contente de estar aqui e ser sua nova presidenta. Você também está pensando o que ela falou. Não entende direito. Presidenta. Nueva. Não, desculpa. Só porque deu para entender super bem o que ela disse. Não. Para você que já foi para a Argentina. Brasil, Argentina, né? Argentina. Mas, para as pessoas que não vão todo fim de semana para Buenos Aires, que a gente trouxe Rui, que é nosso tradutor que vem lá de trás dos montes. O Rui vai ajudar a gente na questão da língua, no dia a dia. Traduzindo tudo que a nossa presidenta disser. Então, por favor. Então, este ano vai ser um ano muito bom para nós. É... Ela disse para ser um ano... Eu não vou português. E... O escenário vai ser excelente. E tudo indica que é um... Esculpa. Esculpa. É que fala de facado para o Rui entender. Não é? Ah, sim. Por supuesto. Não é engraçado. Não, por nada. O escenário vai ser excelente. E tudo indica um crescimento de um 7%, o que é muito animador. Ela falando espanhol é bem mais claro do que o português de português. Só interromper rapidinho. Será que um crescimento de 7%? Não entendo. O... 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 O Brasil, então... Então, eu estava pensando aqui... Se um crescimento de 7% não é uma projeção pessimista... O que ele quer saber é se é uma projeção pessimista? Ah, sim. Para mim é. Sim. Para ele... Ela traduziu o nosso. Próximo temos filme porno. Próximo. Próximo. Corta. Ops. O que foi, Romero? Opa. Perdi o controle aqui. Desculpa. Pô, coisa de garoto, cara. Que isso? Estava acumulando para dar volume, né? Na hora, depois do... Quando fosse, né? Ela deu uma pegada aqui que não estava prevista, né? Sim. Ela veio numa marca que eu acho que não tinha. Precisava dar essa pegada. A gente faz o quê? Vamos rodar outra. Direto, assim? É, vamos... Vamos dar 15 minutos. 15. 20. Pode ser? 20 minutos pro outro, galera. Só trocar aqui a calça. Figurino? Desculpa. Ela deu um beijo que meio que me quebrou aqui, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu posso... É o contrário, hein? Você está fazendo bem demais. Tá, olha só. Quer cortar alguma marca aí? Não precisa, não. Pode... Quer dizer... Agora que você falou, se tiver como ela não me beijar desse jeito? Cara, mas isso é um filme pornoso, mano. Sim, mas se ela puder não me beijar desse jeito, entendeu? Que ela me deu um beijo... Tinha uma puta luxúria, assim. Só isso. Tá. Ô, Ellen, tenta não beijar o ator desse jeito. Tá bom. Com luxúria. Obrigado. Ô, Romero, chega aqui, rapidinho. Romero. Cara, quer que ele resolva na edição? Como é que é isso? Não, eu faço um geral contigo e aí fecho, sei lá, outra caceta. Que caceta? Sei lá, caceta, cara. Minha caceta. Eu não sei como é que é a tua caceta. Estou tendo a ser a minha profissão. Pra ficar lá pegando mal pra mim. Não, escolhe uma caceta. Sei lá, você escolhe a caceta. O que é que faz a caceta do Rubens? Rubens? É, Rubens. Que Rubens? Rubens. Não, não. Pode deixar, Rubens. Obrigado. Não precisa com a tua caceta agora não. Pode deixar. Vou fazer com a minha caceta mesmo. Posso falar mesmo? Tem certeza? Olha lá, hein? Garanto. Caceta da... Tem como ser depois do almoço? Ah, pode ser. Então, me garanto. Beleza, gente. Então, vamos lá. Almoço. Calça nova aqui. Segunda calça, né? Oi, Geraldo. O que é que é que é que é isso? Corta. Porra, Romero! O corpo tão vazinho é delícia. Caralho! Galera, vamos fechar na caceta do Rubens. Uh! Desculpa aí, gente. E o próximo é português fluente. Eu já estou de saída agora. Queria saber se você quer mais alguma coisa? Senta aí, Rogério. Rogério. Eita. Então, Rogério, eu sei que é o seu primeiro dia aqui na empresa. Sim. Mas eu não gostaria que você me chamasse de você na empresa, sabe? Acho que é um pouco informal demais. A gente tem uma hierarquia aqui dentro. Claro. Então, acho melhor a gente mudar isso. Desculpa. Vou voltar. Eu gostaria de saber se o senhor quer mais alguma coisa... Senhor, Rogério? Tá vendo algum senhor aqui, não? O senhor, pra mim, tá lá no céu. Com certeza. Gostaria de saber se tu precisa... Tu? Isso aqui virou baile funk agora? Na favela? No presídio? Pra se falar de tu? Charqueada, Rio Grande do Sul agora? Tu? Tu vai? Não. Não quero tu, não. Perdão. Eu não sei como me referir a... Como posso dizer? A pessoa que está na minha frente. Eu gosto de segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Voz. Isso. Vamos nessa. Deve eu ser. Porque ele não sabe, né? Gostaria de saber se vós precisarias de... Não. Eu não sei essa forma. Precisardes? Não. Precisardieres? Não. Caramba, Jô. Vossa merece, né? Gostaria de saber se vós precisardes? Não. Precisardes? Não. Precisardes? Precisardes? Não. Precisardes? Precisardes? Não. Precisardes? Não. Gostaria de saber se vós precisardes? Vós precisardes? Não sei. O engraçado é que no seu LinkedIn está dizendo que você tem português fluente. Eu sei, senhor. Mas é porque as pessoas mentem no teu vítulo, né? Bom, espero que tenham gostado. Deixe seu like e deixe mais sugestões para coisas para... Eu posso reagir... Eu vou olhar se posso usar mesmo, né? Nos comentários, por favor. E se você não vai aqui também se inscreva no canal também, por favor, né? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.